Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma entrevista da FragLeader aqui a partir da Blast Premier Spring Final na Autossarena. Comigo tenho o free agent mais apetecível nesta altura do mercado. Estadudo, como é que estás? Estou bem, estou bem. Um pouco triste pela saída de show, não é? Mas a gente, a vida segue. Estás aqui como espectador, ainda assim, como é que é que teres aqui também a Blast de volta a Portugal? É muito bom, só é pena porque não consigo jogar naquele palco, mas é surreal o que se pode viver ali e simplesmente ficamos a ver e ficamos com o pé de galinha. Sempre a ouvir e o público todo. É uma coisa que há dois anos e meio que me tem feito muita falta. Bem, temos de falar, não é? Um bocadinho também sobre a questão só. Já falaste durante praticamente tudo na tua stream. Ainda assim, tenho-te perguntar. Dizes que já sentias a equipa não numa boa fase há mais tempo e que mesmo aquele RMR poderia apenas mascarar algumas coisas. A minha questão é, em que momento é que sentes que a equipa entra nessa fase em que se torna difícil dar a volta à situação? Nós tivemos muitas fases durante a equipa. Tivemos a saída do EIM, a entrada do EIM, a saída do EIM outra vez, a entrada do VTS, a saída do ARC e a entrada do STOR. E durante essas trocas nós nunca, acho que nunca conseguimos arranjar uma identidade própria outra vez. e isso foi-nos abalando. Algumas finais perdidas também. Não conseguimos ultrapassar mentalmente certas as finais e isso custou-nos outros torneios. No entanto, eu acho que nós sempre mantivemos o pensamento de melhorar, de tentar sempre trazer o melhor de cada um. E chegou uma altura em que já era frustrante sempre os mesmos erros ou desapareciam uns erros e desapareciam outros. Então, eu acho que a gente sim precisava de uma troca. No entanto, eu era de opinião de fazer uma troca numa certa altura e não o fizemos. E depois chegámos a ter opiniões diferentes, como tudo na vida, nem todos têm as mesmas opiniões. E acabou com a minha saída da equipa e a vida é assim, como eu disse. O que é que sentes que também faltou ali à vossa equipa nos momentos-chave? Não digo só aquele jogo com os outsiders, mas nos momentos-chave, a SOS teve vários momentos marcantes ao longo destes 10 anos e meio. O que é que sentes que faltou também nessas alturas? Ora, para ser sincero, acho que durante muito tempo nos faltou as lãs. Eu acho que, como eu já disse, nós sentimos-nos muito mais confortáveis. Eu sinto-me muito mais confortável a jogar em lãs. E eu acho que essa questão de nós não temos tido... Algumas finais presenciais nos pesou em algumas finais. No entanto, também quando as jogámos também as perdemos. E já estávamos naquela... Depois entras num loop que perdes uma, perdes outra, perdes outra. E já vais com um nervosismo que tem que entrar uma, pelo menos. Depois não entras e já... E aquilo já é um... Já pensas tudo negativo. E quando é assim, é difícil voltar ao normal. Nós tentámos e pronto. O resultado não foi o melhor. Mas, no fundo, acho que fizemos tudo o que era possível para melhorar. Vocês começaram uma caminhada brilhante e que é a maior run do CS português. Que rotinas é que se tem aqui numa equipa de alto nível? Qual é a dificuldade também para vocês para entrar nos grandes torneios enquanto uma equipa que quer estar ali nas melhores? Ou se estiveram várias vezes ali top 30 ali à porta? Ainda assim, que dificuldades é que também se sentem para entrar nesses torneios? Sim, nós... Chegou uma altura que tivemos mesmo top 20 e tal e era fácil ter os invites, pelo menos para os playoffs. Depois tornou-se mais difícil, tanto fora do top 30. Não estávamos a conseguir ter bons resultados nos torneios internacionais. Depois abrandámos um bocado os torneios para não estar sempre a jogar, jogar, jogar. Nós chegámos a uma altura que estávamos totalmente reventados. Fizemos mais essa gestão de torneios, etc. No fundo, eu não sei se foi bom, porque acabamos por não subir muito no ranking e acabamos por estar muito tempo fora do top 30. E esses torneios, lá está. Assim que se entra num torneio tier 1, por exemplo, eu tenho o exemplo dos Movistar, que eles tiveram um bom torneio e esse torneio deu-lhes para estarem muitos torneios tier 1. Nós não o conseguimos, com muita pena minha não o conseguimos e eu acho que houve ali duas, três falhas que não podíamos ter falhado. O Zahra, quando podíamos ter ido à Suécia, falhámos. Agora falhámos outra vez de ir à Suécia, falhámos a entrada no Major. Essas três, para mim, são três falhas cruciais que nos podiam dar o salto, se calhar, para outros torneios e acabou por não acontecer. A pergunta que toda a gente quer ser, o que é que o futuro reserva para o Estado? Eu também não sei, como eu disse, estou aberto a propostas. Já falei com vários jogadores, como é óbvio, já sei que muitos jogadores têm vontade de jogar comigo. No entanto, para haver projeto tem que haver também uma organização por trás, tem que haver condições e é isso que estou à espera de propostas, ver o que é que aparece, projetos internacionais ou ibéricos. Estou aberto a qualquer coisa, por isso, eu também não sei, vou esperar os próximos dias, espero até final de julho, ou meio de julho estar resolvida a situação, mas vou continuar a competir e voltar pelo top 1 e pelos torneios internacionais também. Eu já vou tocar em alguns desses pontos mais à frente. Primeiro quero-te perguntar o que é que tu preferes. Pegares-te numa equipa tua de raiz, entras numa equipa já existente, Portugal, Espanha, internacional, o que é que é preciso num convite internacional tem para te aliciar a mudar-te para lá? Uma equipa internacional é difícil porque, vamos ver, não há muitas equipas internacionais a falar inglês, porque as equipas internacionais, se eu contar, há 4, 5 e é complicado. Por isso, as equipas ibéricas, eu não acho que as equipas estejam bem montadas, por isso, eu gostava de fazer uma coisa do zero, gostava que me dessem essas condições de montar um projeto em que toda a gente estivesse confortável, tanto eu, como todos os jogadores, organização, etc., e aplicar várias coisas que eu aprendi muito no Xó, coisas bases que nós metemos ali e que eu acho importantes, e eu acho que isso é o importante para o próximo projeto. Olha, é exatamente isso que eu te ia perguntar a seguir. O que é que estes 2 anos e meio de experiência de Xó te podem trazer para um novo projeto teu? Que coisas é que tu podes implementar, no fundo, numa equipa de base? Simplesmente muito conhecimento. Eu costumo dizer, nós tivemos ali uma semana no RMR, e eu, naquela semana, só estar ao lado dos jogadores, ao lado das equipas, como eles falavam uns com os outros, como eles trabalhavam, aprendi mais do que será um ano e meio, e todos aprendemos. E lá está, eu acho que isso, posso trazer essa experiência para os jogadores novos, eu acho que existe muita qualidade de jogadores, eu acho que não existe aquela qualidade de fazer uma equipa e já estarmos num nível alto, nem perto do Xó, não existe, eu acho que existe potencial. E eu acho que é isso que eu quero, acho que não tenho a certeza que é isso que eu quero potenciar os jogadores que vêm jogar comigo, quero dar-lhes essas bases e o conhecimento que eu adquiri este tempo para eles ganharem asas e fazerem o que eles fazem bem, que é jogar CES. Já praticamente responde-se à minha pergunta o seguinte, que era exatamente se há em Portugal talento, para que se possa replicar aquilo que o Xó alcançaria? Eu acho que, como eu disse, eu acho que existe muito bons jogadores, existe talento, eu acho que nenhum está preparado para o nível, mas podem vir a estar preparados, e é isso que eu pretendo, e é isso que, por exemplo, o Xó vão pretender com os dois jogadores que vão buscar, vão buscar dois jogadores que não estão habituados àquele nível, e acho que as pessoas vão ter que dar tempo também à equipa deles, e vão ter que dar tempo para onde eu for, porque não vai haver resultados instantâneos, pelo menos da minha parte não vai haver, eu tenho a certeza, no entanto, eu acho que existe muito potencial, e se os jogadores estiverem abertos, eu acho que a nossa mentalidade é um pouco de querer logo resultados, e os jogadores pensarem que sabem mais daquilo que sabem, e o que eu aprendi no Xó foi que a gente não sabe nada, eu não sabia nada até entrar no Xó, e a realidade é que os jogadores que vêm a jogar comigo têm que ter essa metade, trabalho, 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 e os resultados vão aparecer, de certeza. Tu, quando saíste da equipa, fizeste aquela stream onde falaste sobre várias coisas, acabaste também por dizer que não acreditavas que a Xó fosse optar agora por jogadores estrangeiros, mantens essa opinião, ou achas que poderá haver aqui alguma mudança de ideia? Mantenho, mantenho, não acho que isso seja possível, eu acho que eles vão manter, ou vão buscar dois jogadores portugueses, ou que sejam espanhol, o único espanhol que eu acredito que entra é o Adam Messi, no entanto, eu acredito que os dois jogadores que eles vão buscar serão dois da Fora do Hino, que são os jogadores que agora estão mais acima, e que toda a gente olha, e é o que faz sentido, é o que faz sentido para mim, para mim, eu sendo jogador da Fora do Hino, eu aceitaria, como eu já disse, porque estão ali os três melhores jogadores portugueses, são dos melhores jogadores portugueses, estão ali, e quando tu queres chegar ao topo, tens que jogar com os melhores, e foi como eu fiz, eu estava nos offset, recebi a proposta dos melhores jogadores portugueses, nem pensei duas vezes, é aceitar, independentemente deles alcançarem a Pro League, eu acho que ali, não podem rejeitar uma coisa só por causa de um torneio, no entanto, se eles também receberem as propostas, e decidirem se manter juntos, também é aceitável, porque eles estão juntos há bastante tempo, e aí podem acreditar no projeto, mas eu no caso deles, eu aceitaria, porque eles ali vão ter muito mais oportunidades, e crescer muito mais como jogadores, e também como pessoas. Achas que agora, este período em que o Adams vai estar a dar stand-in, poderá já servir também como um teste, para perceber se poderá ou não integrar também a equipa? Sim, é bom para ele, é bom para ele, claro, é bom, se ele fizer agora um bom torneio na Azeia, se calhar começam a olhar diferente para ele, no entanto, eu na melhor opinião, acho que eles vão optar para dois jogadores portugueses, eu não sei como é que o Adam se dá bem com o português, se não se dá, e se eu nunca joguei com ele, portanto, se ele se der bem com o português, se calhar pode ser uma opção mais viável, se não, eu acho que eles vão optar para dois jogadores portugueses. Por último, eu vou-te só perguntar, como é que vejo que um projeto deve estar organizado, em termos de horários, em termos de condições? Opa, primeiro, monetariamente, é indispensável, nós temos condições, se temos profissionais, isso é indispensável, no entanto, eu acho que temos de ter condições para bootcamps, que eu acho que no show nós não fazíamos muitas vezes, mas é importante, era uma das coisas que eu gostava de ter feito mais, e que a gente não fazia tanto, no entanto, eu acho que os jogadores têm de ter, as organizações, como eu disse, os jogadores têm de estar confortáveis com a organização, organização confortável com os jogadores, mediante tratar da mídia, isso faz tudo parte, e eu acho que a organização tem de estar dentro do projeto, e acreditar mesmo no projeto, quando se entra numa coisa, e não se acredita a 100%, é logo meio caminho andado, para não correr bem, eu acho que isso é um ponto de lucro coral, para todos os jogadores da organização. Muito bem, foi citado em declarações à Freio Líder, o meu nome é Daniel Souza, continuem a acompanhar-nos em freioleider.pt, e nas redes sociais, para mais conteúdo, a partir da Blast Premier Spring Final, na Altice Arena, em Lisboa. e na Altice Arena, em Lisboa. e na Altice Arena, em Lisboa. e na Altice Arena, e na Altice Arena,